A CIDADE NO BRASIL 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 Através da falta da prática da caridade A CIDADE NO BRASIL 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 vezes, a doença nos faz refletir sobre a nossa atuação, com a família, com o meio social em que nós estamos. Então, a doença, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, como diz a irmã, é mensageira amiga. Ela, muitas vezes, nos faz muito mais bem do que mal, porque é o momento que a gente para para refletir, tem tempo para orar, tem pessoas que trabalham sempre na atividade e esquecem, às vezes, desse lado espiritual. E no momento que ela adoece, ela tem a oportunidade de parar, refletir sobre as suas ações e, sobretudo, um tempo para orar, para intercambiar o mundo espiritual. Fui claro? Quantos tipos de doenças nós temos no nosso organismo? Milhares, milhares. Eu enumerei aqui dez tipos de doenças. Por exemplo, a doença infecciosa. Aqui nós temos, na tela, uma imagem de um pulmão normal e, aqui, um pulmão com pneumonia. Toda essa área clara aqui, olha, é um processo inflamatório. Você vai bater um ganchinho e aparece essa área esbranquiçada aqui, olha. Isso é uma pneumonia. A grande maioria dos agentes que geram esse tipo de doença são chamados pneumococos. Por que, às vezes, a pessoa tem uma pneumonia? Porque o seu sistema imunológico, ele desliga ou, muitas vezes, ele declina, ele diminui a sua potencialidade. O que acontece com os diabéticos descompensados, o que acontece com as pessoas que bebem muito, com as pessoas extremamente estressadas, trabalhando muito, o seu sistema imunológico, ele diminui a sua atuação e, com isso, o indivíduo fica exposto à invasão de genes, doenças, como, por exemplo, aqui, esses genes chamados pneumococos. Então, a pneumonia, como qualquer outras doenças infecciosas, estão ligadas à nossa baixa imunidade. acontecendo agora com o Covid com a pandemia. Quem que está tendo mais essas doenças e indo à óbito? As pessoas mais enfrentecidas imunologicamente. Quem é que tem menos ação imunológica? Quem é que tem o sistema imunológico mais deprimido? São os idosos, os diabéticos, os hipertensos, as doenças crônicas, ou seja, todo o processo inflamatório da pneumonia. Toda doença que gera inflamação pode ser um fator de risco grande agora para este vírus da Covid-19. Doenças inflamatórias, à medida que nós vamos vivendo, o nosso sistema osteomuscular vai inflamando, degenerando, fibrosando, gerando as famosas artrites, artroses, que a partir dos 60 anos é difícil ter uma pessoa que não tem seu problema de coluna, sua inflamação nas mãos, no ombro. É difícil. Por quê? Porque com a idade a doença vai chegando, porque ela é degenerativa. Evidentemente, quanto mais ígido for o idoso, menos ele tem esse problema. Eu tenho lá na minha clínica pacientes com 90 anos e tem muito pouco problema de artrose, de inflamação. São pessoas que têm uma cabeça, uma forma de pensar diferente, são mais dinâmicos, estão muito ligados à arte espiritual, isso influencia muito na degeneração, inclusive até no processo de degeneração a osso-articular. Aí que o pinçamento reticular, quer dizer, uma pessoa que tem um problema de cervicalgia, pinça que o medo, ela passa a ter doença e dor nos braços. A ilusão na cabeça do feno, várias pessoas já tiveram que operar, fazer uma operação de coxa e artrose, com degeneração na cabeça do feno. E são pessoas que não são muito, muito idosas, não. Pessoas até de 50, 60 anos. Pinsamento aqui nos discos. Isso tudo são processos relacionados à degeneração, à doença de uma forma que gerada pela idade. As doenças neoplásicas, assim, os tumores, aqui eu estou mostrando para vocês, um tumor, um câncer de pulmão, que está invadindo a traqueia e invadindo aqui o bronco fôndico. E ele sair do território pulmonar. Tem o metástase que a gente chama de pontividade. As doenças neoplásicas, a grande maioria, estão vinculadas ao nosso desequilíbrio espiritual. Vou mostrar isso daqui a pouco, quando a gente for falar do corpo espiritual. Aqui, de novo, mostra o raio-x dessa mancha branca aqui, olha. Então, as doenças neoplásicas têm vínculos espirituais. No nosso caso aqui, esse tumor aqui, tem uma ligação direta com o hábito de fumar. Pessoas que comam 20, 30, 40 anos, desenvolvem esse tipo de tumor, que é um tumor terrível, mortalidade. Outro câncer também, que é muito comum hoje, principalmente a partir dos 55 anos, é o câncer de pâncreas. Principalmente o câncer da cabeça de pâncreas. É um tumor que metastatiza, quer dizer, as células saem daquele local, vão para o seu entorno ou para outras regiões do organismo, como o fígado, o cérebro, rins. Então, você tem a metástase. E é um tumor, muitas vezes, difícil cura. A medicina ainda não encontrou muito, ainda, um tratamento para esse câncer. Lembrando quantas pessoas aqui famosas desencarnaram vítimas do câncer de pâncreas. Vocês lembram? Vocês lembram? Quem lembra aqui? Patrick Schweitzer, que filme que ele fez? Lembram? Lembram do filme que ele fez? Qual foi o filme? Ghost. Muitas vezes. Ele foi o rapaz que foi assassinado pelo amigo. Aqui o Steve Jobs, que fundou a época. O Marcelo Bezende, que era repórter investigativo. E aqui a Rita Franco, uma cantora maravilhosa. Desencarnou também, aos 76 anos, vítima dessa doença. E as doenças metabólicas aqui dão o exemplo do diabético. O diabético é uma doença do corpo espiritual, com certeza. Ela tem relação genética, muitas vezes ambiental, familiar. Mas é uma doença vinculada ao nosso desequilíbrio perispiritual, que pode dar vários sintomas, como cansaço, sede, fome intensa, piora da visão, obesidade, expulsão sexual, cicatrização difícil na pele, perda de peso, aumento da pressão arterial, alterações nos testes, que a gente chama, as chamadas úlceras do pé diabético. Isso aqui é um diabético que não tratou. Ele não tomou conhecimento da doença. Ele continuou comendo, não tomava remédio direito. E o diabético vai comendo a nossa circulação. E vai obstruindo os capilares, gerando sofrimento dos tecidos e a necrose. Tudo isso é uma doença que o indivíduo pode trazer ao seu corpo espiritual. O diabético atinge também a retina. A retina é uma parte do nosso cérebro que está no olho. A retina já é sistema nervoso central. Então, quando o médico faz o fundo de olho, que ele olha a retina, ele está olhando como estão as artérias dentro do cérebro. Isso é um detalhe interessante que a gente possa sempre falar. Aqui já é um diabético avançado, né? E a retina, a retina, a retina, o diabético vai perdendo a visão. E ele fica sem cérebro. É muito comum a gente ver os diabéticos crônicos cérebros. A obesidade também hoje é uma doença terrível, né? Que ela gera muita complicação, principalmente no coração, nas articulações, nos distúrbios metabólicos. Doenças cardiovasculares. Aqui nós temos a doença que mais mata hoje no plano físico. Que é o infarto agudo do miocárdio, né? Quem que o indivíduo com infarto sente? Ele sente uma dor intensa, uma dor intensa. E essa pior fumante, essa dor muitas vezes é provocada pelo frio. Aqui na estampa a gente vê que o indivíduo saiu do restaurante aquecido e foi lá para fora gelado. Então o frio desencadeia, muitas vezes, a dor e até o infarto. Subindo escada, fazendo esforço, carregando algum peixe, né? Aqui tem uma nevasquinha, olha. Então eu tive que estar num ambiente aquecido, num ambiente muito frio que precipitou o infarto. O infarto também é precipitado por grandes emoções. Grandes emoções também. Então é uma doença também vinculada ao estresse, ao desequilíbrio do ciclo social, é também. Mas é vinculada também à gula. O indivíduo com muita alimentação rica em gordura animal que vai obstruindo as coronárias, né? E o fato principal do infarto é a obstrução das artérias coronárias do coração. Aqui é o coração, olha. Aqui esses ramos aqui, olha, são as artérias. Se você fizer, tiver um trombo fechando a artéria, toda aquela área aqui embaixo da testa vai receber o fluxo de sangue, de alimento e aquele músculo morre. Dependendo do local onde esse trombo foi, o indivíduo pode ter até uma morte surda. Aqui, por exemplo, nós estamos mostrando aqui embaixo, olha. É um infarto pequeno. Mas se esse mesmo trombo sair aqui com a coronária esquerda do trombo, o indivíduo pode ter morte surda. Porque aqui vai diminuir, obstruindo aqui, vai diminuir mais 70% da área do coração, do músculo cardíaco. O indivíduo pode desencarnar surda também. É o que acontece com os pacientes que têm fato com obstrução lá em cima. Eles desencarnam onde eles estão. Ou dormindo, ou num choque, ou dirigindo. Então, é uma doença de alta mortalidade, de fato, muito violenta. Doenças alérgicas, muitas pessoas sofrem de asma, de outras doenças. A asma está muito vinculada a respirar, a polio. Principalmente agora, nessa época de primavera, muito polio, muita queimada. Os asmáticos sofrem muito nesta época. Então, as doenças alérgicas também têm um vínculo espiritual muito grande. Muito grande, vamos ver daqui a pouco. As doenças climáticas, aqui está o famoso Aélis egípcio. Se vocês nunca viram ele pessoalmente. E aqui, a larva dele, que fica aí na árvore forçada. Isso aqui é uma árvore. Cada larva, um esquerdo. Ele transmite um vírus, vários vírus, como a malária, a dengue. Que são doenças que podem matar. Os vícios. O que dizer dos vícios? O indivíduo, por exemplo, viciado no álcool, viciado no cigarro. O alcoolismo é um problema sério. Porque pode gerar uma das manifestações. É o endurecimento e a cirrose micronotular. Aqui, para vocês terem ideia, é um fígado normal. É cor de rosa, todo bonitinho. E aqui, um fígado todo comprometido pela bebida alcoólica. Aqui, a comparação de um fígado normal e um fígado cirrótico. E as manifestações no álcool. Quando o paciente desenvolve as alterações neurológicas, a demência. Ele fica agressivo. O indivíduo embriagado, ele despersonaliza, pega o caráter, a conduta moral. Então, o alcoolismo é um problema sério. É também uma doença espiritual. Principalmente através de influências espirituais. E o cigarro? Olha quanta coisa ruim tem no cigarro. Isso aqui é algumas das substâncias que estão no cigarro. Tem mais de duzentas substâncias que estão no cigarro. No papel do cigarro, no fundo em si. Aqui, o fósforo T4 e T6, que é usado em mar a rato. A naftalina. Quem não lembra da naftalina, né? Os nossos antigos colocavam a naftalina nas gavetas para espalhar paradas. Formol, perementina, cetona, amônio. São algumas das substâncias que estão dentro do cigarro. O indivíduo quando fuma, ele está intoxicando. Não só com o monóxido de carbono, como também com essas substâncias. E tem também as substâncias que ficam no cigarro, que são as substâncias cancerígenas, que é o benzeno. Benzeno é uma das substâncias cancerígenas que estão dentro do cigarro, que pode gerar. Aqui é um exemplo de um pulmão que quem fuma, parece um queijo mineiro, né? São as bolhas de enfisema. Isso aqui é um pulmão de um enfisema pulmonar. Aqui é um pulmão normal. E aqui é um pulmão de um paciente contador de enfisema pulmonar. Então, o indivíduo que fuma, ele passa a ter manifestações de enfisema puro, ou pode ter manifestações de bronquite. Ele fica rocheado, ele tosse o dia inteiro, passa a ser um tosse dor, tem cansaço, falta de ar. É muito triste a doença bronquiconopsis tibatômico. E aqui é um exemplo de algumas pessoas famosas que desencarnaram vítimas de cigarro. Lembram do Zé Bonitinho, o Jorge Loreto? O Claudio Márcio desencarnou em 74 anos. Márcio 2 básicos, mais de 30 anos. E essas pessoas aqui também. Todas foram vítimas de cigarro, gente. Vamos ver se vocês lembram aqui. Pode falar. Seu Madruga. Seu Madruga. Como é que é o nome dele, hein? Ramon Aldeira. Seu Madruga era a turma dos chaves. Ele morreu por 65 anos. Essa aqui. Essa é uma artista famosa de Hollywood. Que foi assim, o glamour da época, da década de 60. O de 50, parece 50, 60. E Álvaro Herro. Morreu por 63 anos. No cansaço comum. Esse aqui é um dos guitarristas lá do Beaton. Lembram dele? O George Herson. Desencarnou por 58 anos. Esse aqui vocês lembram. Criou o Mickey, criou a Minnie, o Patrick Donald. Como é que ele chamava? Paul Disney. Paul Disney. Desencarnou 65 anos com cansaço de pulmão. E esse aqui. Pessoal mais antigo, lembra, né? O Grigio lembra, né? O famoso filme de faroeste, né? Dizem até que ele fez filme de Tarzanos. Acho que não sei o que ele falou. Que é o John Wayne. Então, premiado atual, fumou durante 40 anos. Dois, três machos e cigarros. E garotos, mas fumou. Na nossa prece final, vamos lembrar desses espíritos. Todos que nós examinamos aqui. Passaram comprovações, né? E aqui dizia das doenças mentais. Essas sim. Essas têm um vínculo. Não só através da influência espiritual de espíritos em Deus a mim, como também desequilíbrio do nosso campo mental. Desequilíbrio do nosso prazer ou de outras existências. Então, são várias dessas que nós não vamos falar. Eu escolhi uma, que é a ansiedade, né? Ansiedade é uma manifestação muito comum, né? Na nossa prática clínica e no dia a dia, né? São pessoas que têm urgência de tempo. Eu já falei da personalidade tipo a pavio curto, intolerante, tolerância zero. As pessoas não têm tolerância com outras pessoas. Outras pessoas não sabem perdoar, não são indulgentes, não são benevolentes, né? Praticando 24A anti-veredade, tá? Então, são esses aqui, ó. São pessoas competitivas, ambiciosas, vives ou premessas de tempo, têm pavio curto, né? Lembram do famoso Saraiva do programa de humor, né? Pergunta idiota, né? Tolerância zero. O Saraiva estava lá, certa vez, numa imobiliária, né? Quem vai no imobiliário, vai ou pagar o aluguel, comprar o aluguel para comprar ou vender uma moeda. Aí o amigo chega e diz, Saraiva, você aqui, o que você está fazendo aqui? Como ele era pavio curto, eu vim aqui comprar meio quilo de carne, então eu vou fazer um churrasco aqui. A meia hora para mim, para minha mulher. Resposta assim, na lata, por falta de educação. Essas pessoas são deseducadas, né? São pessoas que têm insatisfação social no emprego, cursam com dificuldades financeiras, não têm muito apoio familiar e social, e têm baixo nível de escolaridade e baixo nível social. Então, o quanto antes devemos sair desse tipo de personalidade e ir para a chamada personalidade tipo B, que são pessoas mais fraternas, mais evangelizadas, são pessoas que são mais calmas, como de uma pedésima, sabe intervoar mais, são mais indulgentes, são mais empáticas, mais benevolentes. A personalidade tipo B já é o padrão mais espiritualizado. e procurar ficar o mais calmo possível com os problemas da vida. Às vezes é difícil, né? O problema aparece, mas não vão ficar calmos. Nós, espíritas, temos esses recursos. Quais são os recursos para nos acalmar quando a coisa está muito, nos chega como se fosse um tsunami? A prece, a mentalização, né? E pedir ao mentor espiritual que nos ajude, nos oriente, para que a gente possa tomar nas providências o mais nacional possível. Nós, espíritas, entendemos isso. Estamos sempre protegidos do ponto de vista espiritual, porque tem muitos espíritas querendo ajudar alguém no mundo espiritual. E no momento que a gente faz uma prece, que a gente lida o mundo espiritual, evidentemente que eles vão chegar e nos ajudar. Deixar o estresse apenas em momentos como esse. Tem hora que você estiver na igreja. Uma onda de 10 metros atrás de você, né? É tsunami. Ninguém vai ficar, você vai ficar calmo. A prece, a prece, tem até que pedir ajuda no mundo espiritual do espírito. Ah, meu guia, me dê uma orientação. E o espírito fala assim, corre, corre. Que é a orientação que lhe dá. Que a onda está atrás de você, né? Porque às vezes a gente pensa, Ah, vamos ver os espíritos, vamos nos ajudar. Mas o espírito manda ele fazer coisas que é óbvio, que é correr, né? Então, por exemplo, imagina o 11 de setembro lá. Como é que foi estressante para aquela... Que provação aquele povo teve naquele dia, né? Olha só. Essa fumaça atrás de você e o povo correr. E ninguém sabendo que 90% do povo não viu o avião caindo. Eles não estavam entendendo nada. Eles achavam que era terremoto. Nesse livrinho aqui, vocês conhecem, Já contei essa história aqui no centro, né? É do rapaz que tinha tuberculosa. Estava tratando lá do sanatório, lá certo. Um dia ele abriu um jornal na sua cama de hospital. E viu que a manchete era o seguinte. Antes de viajar, o diretor despediu todos os funcionários. O diretor da empresa que trabalhava. Aí eles tinham desabotado. Já era uma personalidade boa. Deu outro. Estava acabando o tratamento da tuberculose. E agora eu estou desempregado. Começou a chorar. Desarmou-se no leito. Foi sem educação para o enfermeiro. O médico chegou e tratou mal o médico. Os outros doentes que vieram, ele tratou mal. Vocês não estão vendo? O diretor da firma que eu trabalho, antes de viajar, despediu todo mundo. Eu estou desempregado. Ele piorou tanto o padrão psíquico dele que o médico deu alto. Você já está quase no momento. Vai embora. Cortou de ambulância. Desceu. Está certo. Quando chegou lá, encontrou com a mãe. Meu filho, o que houve? Você tomou alta já? É, mas o homem está sabendo. Olha só aqui. Ele mostrou o jornal aqui. Antes de viajar, o fulano, o diretor da nossa empresa, despediu todos os funcionários. Olha só como que nós, às vezes, enxergamos, como diz na linguagem popular, chifre em cabeça de cavalo. Não é verdade? Então, a gente vê a coisa, desadora e já desequilibra antes de analisar o fato, o fenômeno, o que aconteceu. Então, o Espírito Valério diz o seguinte. Essa é uma das principais mensagens que eu vou deixar hoje na nossa palestra. Prepare-se para as provações que podem surgir amanhã. Concebe o Espírito sempre sereno e confiante. As pessoas otimistas que vêem tudo nublado, preto na vida, elas tendem a desenvolver mais doenças e se desequilibram em determinadas situações que, às vezes, não é aquilo. A gente sofre, às vezes, por antecipação, sofre um problema pequeno. Quando a gente menos espera, o problema é resolvido. E todas as vezes que a gente tiver submetido a grandes provas e expiações, como a dor, a doença, os problemas morais do lar, vícios dentro de casa, o que nós devemos fazer? Buscar o recurso da prece, sintonizar os métodos espirituais e ter muita fé no mundo espiritual, no Cristo e em Deus, nosso Pai. Isso que é importante. Para que a gente não desarrolle, a gente não crie doenças como consequência ao nosso desequilíbrio psicossocial. E reconhecer os nossos limites. Nós temos que reconhecer os nossos limites. Então, como podemos fazer aquilo? Porque nós somos limitados. Então, sempre tenha atenção a esse fator. E, finalmente, o que dizer das doenças espirituais? Essa graça é que leva. Que são as influências dos espíritos em Deus a mim, inimigos nossos de outras vidas, que vem e nos identifica e quer perturbar o nosso ânimo, perturbar o nosso humor, perturbar a nossa energia, né? Tirando a energia do nosso corpo espiritual, né? E nos fazemos tristes, depressivos, desequilibrados. Então, os espíritos atuam, né? A grande, grande antídoto para a obscenção espiritual ainda é a prece e as boas vibrações. E, sobretudo, o trabalho do bem. Não tem receita melhor. Não existe receita melhor para o ser humano, espírito encarnado, atualmente, no plano de provas de expressões como é a Terra. Não existe a melhor receita de todos os tempos que é a prática do bem. E, quando praticamos o bem, isso é uma pedra no lago, né? Tudo contamina. Quando somos benevolentes, nós contaminamos o ambiente. E a melhor receita contra a influência espiritual é a prática do bem. Porque, quando praticamos o bem, nós estamos praticamente energizados. E essa energia que nós acumulamos do nosso corpo bioplasmático ou colarístico aqui a pouco, nós estamos, então, praticamente, com o excesso de energia, é um antídoto da vibração dos espíritos em desalim. Esse livro, Pura e Autocura, nosso irmão médico lá da Associação Médicos Espíritas de Belo Horizonte, o André Moreira, ele mostra aqui de que somos constituídos. Somos constituídos de quê? Do espírito ao princípio inteligente, do perispírito ao corpo, né? O princípio inteligente, a forma, o perispírito é a forma, e o nosso corpo, o corpo é a forma, né? Eu costumo comparar o nosso veículo físico com o computador. O que nós estamos vendo nesse computador aí? O design. O que é o design do computador? Ele abre, fecha, lá lá lá, é o design. O que é que tem dentro dele? O design seria o corpo físico, aqui ó, seria o corpo físico, o design daquele instrumento ali. O que é que tem dentro dele? A inteligência, o programa, não é verdade? Aqui ó, é o espírito, tá certo? O programa é o espírito, né? O espírito e o perispírito, que é isso aqui, o modelo organizador biológico. Agora, para aquele computador funcionar, eu preciso ligar ele na tomada, ou deixar ele na bateria, mas é uma forma elétrica, uma forma de eletricidade. Ele, apesar do design e da estrutura inteligente que ele tem, não funciona se eu não ligar na tomada. Entenderam bem isso? Nós temos alguma, nós precisamos de uma energia, nós temos sempre que estar com a nossa tomada ligada. Então, é a nossa eletricidade, é a nossa energia. O espírito, vou mostrar aqui ó, vou passar por aqui ó, o nosso modelo organizador biológico, isso aqui é muito importante gente. É o que a gente chama de corpo espiritual, que Kardec falou que seria o nosso perispírito. O Hernani Guimarães, cientificamente, caracterizou o espírito, mais o perispírito, isso aqui ó, dá, isso aqui é um modelo organizador biológico. Então, o nosso veículo físico psicosomático, esse termo aqui foi dado por André Luís, no livro Evolução entre os outros. Veículo físico psicosomático. De que que é construído esse veículo físico psicosomático? Do corpo físico, que é a matéria, aqui ó. O que que nós temos no corpo físico? Os sistemas, os órgãos, os tecidos e as células. É o nosso design, o design é nosso, né? É o nosso corpo físico. Nesse veículo ali, no corpo físico, nós temos um modelo organizador biológico, constituído pelo espírito, né? Nele nós temos o corpo mental, que é a sede da nossa memória milenar. O que que é a memória milenar? Onde estão depositadas todas as nossas experiências. Uma palestra dessa aqui, por exemplo, daqui a um milhão de anos. Se encontrarmos de novo, nós que estamos aqui na sala gravando, vamos lembrar dela daqui a um milhão de anos. Porque nada vai se perder, nada se perde, tudo é gravado. É como se a gente tivesse um desses dispositivos, né? Aquilo é de USB, que gravasse toda a nossa existência. Cada existência nós temos uma gravação. Acabou a nossa existência, alguém vai lá, puxa, já gravado, e coloca na grande gravação milenar. Nós temos gravados toda a nossa, digamos assim, eternidade pra trás. E vamos ainda gravar a eternidade pra frente. Isso tudo está acumulado aqui no corpo mental. O nosso corpo astral, ou que é constituído de centros de forças, ou centros vitais, ou chakras, são os pontos que comandam os órgãos do sistema do nosso corpo físico. Cada célula do coração, um miócito, por exemplo, do miogário do coração, ele tem um miócito correspondente invisível no corpo espiritual. Uma célula, por exemplo, um glomérulo, que é um conjunto de aglomerados, de artérias, ali no vínculo, que são umidades de filtração, um glomérulo, tem um glomérulo correspondente no nosso corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico reflete o que é o nosso corpo espiritual. Por isso que o câncer, por exemplo, pode vir na encarnação como anódromo, como desequilíbrio em determinado tempo ele aplodiu. Eclódico câncer naquele momento. É interessante esse aspecto. Então, muitas das doenças nossas estão aqui no corpo astral, como estão no nosso corpo mental. Uma esquizofrenia, por exemplo, um toque, um transtorno obsessivo, uma neurose, uma ansiedade crônica intensa. Todas as doenças mentais estão vinculadas também ao desequilíbrio desse corpo mental. E colando o corpo físico com o corpo espiritual, nós temos esse aqui, o duplo etéreo, que é a nossa energia, a nossa eletricidade. Então, aqui nós temos a eletricidade, temos energia aqui, que é o corpo vitalizador. Quando você toma um passe magnético, o que você está recebendo? Você está estocando no seu corpo, no seu duplo etéreo, corpo de vitalização, a energia do mundo espiritual, de você sair bem de uma sala de passe. Fica uma semana renovada, porque você revitaliza. É como se fosse uma água puríssima. Imagina uma água mineral, a melhor água mineral do mundo aqui. Quando você toma, nossa, que delícia, né? Boa, ela nem faz um pés, um espanto. São os fluidos que vêm através do médium, em uma sala de passe. Você revitaliza esse duplo etéreo. Muitas das doenças que nós temos estão ligadas à desvitalização. Os espíritos obsessores, quando se colocassem o canudinho na garrafa de refrigerante, eles praticamente chuvam toda a nossa energia. É o que acontece, às vezes, com você que chega no consultório, pressão normal, colesterol normal, glicose normal, tudo normal, fisicamente normal, mas ele está cansadão, ele está com o pensamento ruim, ele não consegue concentrar, ele pega um rio para ler, ele está disperso, ele não consegue orar, ou seja, ele está desvitalizado. Influência espiritual. Tira um estoque de energia do nosso organismo. Quando nós nos encaramos, o que acontece? Esse duplo etéreo, que é a energia, ele volta para o fluido cosmo universal, e a gente passa para o mundo espiritual com essas duas estruturas aqui, o espírito e o perispírito, levando, evidentemente, de acordo com a carga moral, nós temos as nossas vibrações luminosas. A gente sabe que o espírito superior, ele aparece para a gente com a luz mais celestial, com azul celeste, luz branca, o espírito obsessor, ele aparece com uma coisa mais enegrecida, ele não tem foco, luminescência. Nesse livro aqui, não vai dar tempo de a gente falar, mas são algumas formas didáticas de profilaxia para a gente evitar as doenças. Mas por que nós adoecemos? A grande maioria das doenças tem origem espiritual no corpo espiritual. Então, quase todas, exceto as doenças infecciosas, que tem uma ligação direta com germe, vírus, bactéria, riqueza, fungo, que desequilibra o nosso corpo. A grande maioria das doenças tem uma base espiritual. Estão no nosso modelo organizador biológico. E ela guarda a relação com o estado evolutivo do ser? Sim, nos mundos mais inferiores existe mais doença do que no mundo superior. Mas estou passando agora da produção planetária, do mundo de regeneração. Daqui a pouco nós vamos para mundos celestiais. Quando saímos da regeneração, a gente não sabe quantos mil anos ainda a gente vai ter na regeneração. Então, nesses planos, nesses planos superiores, não existe mais a doença, pandemia. Não tem mais isso, os amascas, álcool gelas, não tem mais isso. Porque os espíritos vão evoluir, o modelo organizador biológico vai estar mais evoluído e vai ficar imune às doenças. Bactéria não tem vez nos mundos superiores. Estarão lá, gente, só felicidade e realizações. Mas quando uma doença aparece, quando nos perturbamos, quando nos desequilibramos, Toda vez que nos perturbamos, nos desequilibramos, nós criamos então da gente um mecanismo energético negativo. Então, podemos agredir. A gente dá abertura para a influência espiritual e dá abertura para as bactérias, os germes, que entram no nosso acadêmico e fazem a festa. Então, muitas pessoas encarnam doença sexo, doença infecciosa, muitas vezes por desequilibrio. E como evitar doença? Como evitar doença? Além de cuidar do corpo, do ponto de vista higiênico, o importante é cultivar bons pensamentos e bons sentimentos. E praticando bem, como eu falei, a cor que é a grande receita é praticar bem. Cultivamos bons sentimentos, cultivamos bons pensamentos, estamos praticando bem, fazendo a caridade. Nós estaríamos, evidentemente, imunes ou parcialmente imunes às doenças. Prevenção, então, para os nossos mares. A prática da caridade, que é a base do amor, a vigilância através dos nossos atos e a vibração e a oração através da fé. Se temos fé no mundo espiritual, nós interligamos com ele e podemos receber. Mas tudo que nós vamos receber no mundo espiritual está diretamente proporcional à nossa fé e ao nosso merecimento. Se eu não tiver merecimento, eu posso até receber alguma coisa, mas não seria o total. Então, o que é a caridade? Porque, lembrando aqui, pergunta 8, 8, 6, sempre falo isso. É o BIC, né? Dei devolência para todos, perdão das ofensas e indulgência e compreensão para os defeitos além. Aqui, a gente poderia até colocar também uma mãozinha aqui, falar da empatia. A empatia, o que que é? Pela sua imaginação, você se colocar no lugar do outro. É uma forma de caridade também. Então, sejamos bons, perdoemos, somos compreendendo os defeitos além. Isso aqui é um frivé da caridade, caridade verdadeira. Isso aqui é importante. O Alemã nos disse que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O João, por exemplo, em 60 anos, o time, o tempo de vida do João está terminando. Nós temos um time, né? Como o celular, né? Então, você tomou remédio daqui a uma hora. Você escolhe um time com um time regressiva, para chegar daqui a uma hora, ele aprisa e você tomou remédio. Nós, quando recarnamos, nós temos, cada um de nós, temos um time, um tempo de vida. Esse tempo de vida, muitas vezes, ele pode ser encurtado devido aos nossos deslizes, hábitos alimentares, vibrações negativas. Como esse time, esse tempo, ele pode ser estendido. Olha que coisa interessante isso. Como que se estende o tempo de vida? Muitas vezes, olha lá, estou dando um exemplo. João, o João está com 60 anos. Já está marcado no seu modelo organizador biológico uma nota de desequilíbrio anterior que está para implodir nas suas células, digamos assim, do sistema hematolifocoético, por exemplo. Sistema linfático, um câncer, um linfoma. Vai aparecer um linfoma daqui a 30 dias. O linfoma vai começar e ele vai ter uma sobrevivência seis vezes, vai desencarnar daqui a seis meses. Já estava programado o João. Só que o João tem sido um excelente pai, um excelente cidadão. Abraçou uma religião, um exemplo, a doutrina espírita. Está trabalhando. Tornou-se um tarefeiro na casa espírita. Ajuda a todos indistintamente. É benevolente. Não guarda rancor, mágoa. Perdoa sempre. É indulgente. Ele entende bem os defeitos alheios. Tem sido um excelente esposo, pai, avô, tio, vizinho, gênero, primo. O João tem sido um espírito muito bom. Então, esse grupo de espíritos que nos enxergam antes de qualquer início de alguma doença. Vai lá e vai ver que o João melhorou muito em relação à existência anterior. A gente vai lá no modelo organizador. Na área onde estava agora o câncer. Dá um ajuste fino. Vamos usar assim para vocês entenderem bem. Aquele ajuste fino. E joga esse linfoma do João lá para os 80 anos. E o João continua trabalhando. O João não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só os verdores. Aí chega aos 80 anos. O João está melhor do que aos 60. Praticando a caridade. Uma pessoa assim maravilhosa, boa, caridoso, receptivo. Aí vão lá. É, João. Vamos jogar esse linfoma com os 90 anos. Deu 30 anos de vida para o João. É isso que acontece quando nós praticamos o bem. Podemos sair daqui da existência sem grandes sofrimentos. E o inverso vocês podem concluir. Todo excesso de doença, todo desequilíbrio, todo sofrimento está vinculado ao nosso interior. Se praticamos o bem, exigimos muita coisa em prol de nós mesmos, nós estamos melhorando. Então, o que Leão Delis? Leão Delis é essa página maravilhosa. No livro Reencarnação. No livro Depois da Morte. No capítulo Reencarnação. No capítulo... No capítulo... No capítulo... No capítulo... No capítulo 41 diz o seguinte. Seja bom. Virtuoso. Afim de não te deixar desaparhar pela terrível envenenagem que se chama Consequências dos Atos. Foge aos prazeres abundantes, às disformes, às vãs agitações da multidão. Não é nas discussões estérias, nas rivalidades, na cobiça das ondas e bens de fortuna que encontrará na sabedoria o contentamento de ti próprio. Mas sim no trabalho, na prática da caridade, na meditação, um estudo concentrado e faz com a natureza esse livro admirado que tem a assinatura de Deus. A página maravilhosa do Reencarnação. Encerra bem a nossa palestra de hoje. Então, nós lembramos aqui, olha, a medicina vibracional, que é a medicina do futuro. Nos mundos superiores não tem mais comprimido, anoncola, xarota. Existe só a medicina vibracional. O pouco de doença que existe lá é resolvido através da vibração, do magnetismo. Foi o que Jesus fez em todo o tempo conosco. Ele curava com a imposição das mãos. Uma oração, olha, que beleza. Mas curava todo mundo? Acho que Jesus sempre teve o poder de curar todo mundo. Mas nem todo mundo curou. Pode ter sido uma cura ali transitória. Ai que bom, mas aí o indivíduo sai daquela cura ali e volta no mesmo risco. Aí volta a doença. Então, Jesus curava com as pessoas que tinham fé e sobretudo que tinham merecimento. E Basilar era um leproso de Genesai. Ele era portador de uma lepra lepromatosa. Desse tipo aqui, olha, a mais grave. A mais grave. Tá? E ele... E a lepra, a gente sabe, ela conhece na época de Jesus muito, mas muito triste. Por quê? Primeiro, pelo aspecto físico. O cheiro. A doença do indivíduo fica com o cheiro de necrose. O cheiro, igual você vê um animal morto na estrada, é aquele cheiro da decomposição. A pedaço da pele vai caindo, vai haver necrose. Então, aquelas pessoas, elas se isolavam da família e iam nas cavernas. Eles eram considerados impuros. Se eles precisassem sair da caverna para ir em algum lugar, eles tinham que usar a capa e um sininho para dizer que eles eram impuros para que todo mundo afastasse, deixasse depois. Olha que estigma horrível. A família, muitas vezes, abandonava. Eles tinham que viver fora da família. E Barzilai, portador dessa doença, naquela noite de sábado, ele ferveu de febre. Muito mal estava. E alguma incrição pediu. Pode, provavelmente, ele teve incrição de, no domingo de manhã, procurar Jesus. E foi o que ele fez. Ele foi atrás de Jesus para ver se conseguia alguma cura. Jesus praticava medicina vibracional. Curava não só o corpo, mas também melhorava o modelo organizador biológico. que a leva nós sabemos que não é doença do nosso modelo organizador, do nosso Espírito Espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serem consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Opio de Deus. Os misericordios de Deus! Bem-aventurados osامiros que o reino dos céus de Deus. Quem forra, para mais uma pessoa fria, para mais uma pessoa fria. Eu lhe peço, me ajuda, se o senhor quiser, você que pode me tornar limpo. Quero que fique limpo, seja purificado da sua lepra. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer, o oito diz a mão, nem razão eu tinha pra ver, mas na hora da oração, o milagre aconteceu aqui. Vou deixar o canto. Quero que vai. Quero que vai. Quero que vai. Porquê? Maravilha, né? Agora ele voltando de casa, todo alegre. Viva! Viva! Viva-te! 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 Eu estou curado! Olha pra mim! Dora! Jesus tocou em mim! Me tornou um homem limpo! Limpo! Eu posso retomar a minha vida! Fui acelerar como o senhor veio aqui! Reconheceu a minha cura! Para que a vida da minha vida? Não, não, não! Deixa eu ver pra você! Não é fácil! Deixa eu ver pra você! Deixa! Como eu encontrei isso... Eu vou ouvir porque chegou! Eu vou ouvir porque chegou! Eu vou ouvir porque... Cade! Ei, por favor! Eu vou ouvir porque... já... Obrigado! Eu vou ouvir porque... Pois assim será feito Mas vamos espalhar aos quatro cantos Que Jesus é o Filho de Deus Desceu até lá Para nos salvar Meu filho Meu filho Meu Deus Meu Deus Não é a vida a história Isso aconteceu mesmo Está vivo Noçando que Jesus tem todo o poder De nos transformar e nos curar O mais importante Que é tudo isso É que ele Ele não é uma personalidade A ser adorado Mas Uma verdade a ser vivida Então É muito mais importante Viver com Jesus Do que adorar com Jesus O que ele quer da gente é isso Sejamos bons Sendo bons Nós estaremos livres Ou total ou parcialmente Dos nossos sofrimentos De famílias Nas conhecidas Muito obrigado Para o Senhor Espírito O Senhor Espírito Muita paz E muito amor No coração de Deus É assim Mostra a saldo Amém 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 Obrigado.